Música Convidamos o senhor Valdeci Munes da Rosa Filho, o Valdeci Valdeci acabou de ser diplomado, parabéns por esse diploma, um de vereadores eleito aqui por Duque de Castilhas E agora quais são os seus principais compromissos, vai ser com a saúde, com a educação? É, boa tarde, o compromisso é com a população em geral, em todas as áreas, a gente não vai priorizar nenhuma Porque a nossa cidade ela está abandonada e nós precisamos reerguer a nossa cidade Então é um compromisso muito grande, é um desafio enorme representar essa cidade Mas estamos preparados junto com a ajuda de Deus, com a população, com a nossa família Para juntos fazermos um mandato para o povo Música